O filme mais sombrio, mais maluco, mais cheio de ação, de exclusão e mais estranho, com robôs e sorvete. Ele fez tudo no quarto dele, com nove parceiras, em três anos. E, ele foi lançado no Sundance Film Festival, e eles disseram que custou 70 milhões de dólares. Ele foi lançado no Sundance Film Festival, e as pessoas disseram, a resposta das pessoas é que, parecia que custou 70 milhões de dólares. Mas, eu odeio todo mundo no Sundance Film Festival, porque eles são de Hollywood, e eles não são legais. Então, eu acho que é um momento em que, se você tiver uma ideia, e você não tem dinheiro, você ainda pode fazer o seu filme e fazer isso acontecer. Ele acha que, atualmente, mesmo que você não tenha dinheiro, se você tiver uma ideia, você pode fazer o seu projeto, e realizar o que você quer. Porque, normalmente, para encontrar lugares em filmes, eu preciso conhecer pessoas, mas eu não conheço ninguém. Então, eu coloquei meu trailer no YouTube. Eu acho que, normalmente, as pessoas acham que você tem que conhecer as pessoas, para fazer o seu filme ser visto, e eu não conhecia ninguém, e apenas colocou o trailer do filme dele no YouTube. E, depois, ele foi visto, tipo, 700,000 vezes. E, depois, me permitiu chegar em todos esses filmes grandes. Aí, depois que ele colocou no YouTube, foi visto mais de 700,000 vezes, e, por isso, ele conseguiu escrever o filme, e passar em festivais. Então, eu acho que sites como o YouTube, permitem qualquer pessoa competir com qualquer outro. Então, os estúdios grandes e indivíduos, como eu, estão no mesmo campo, agora. Que sites como o YouTube, capacitam qualquer indivíduo a fazer os filmes e competir com os diretores que já participam ativamente da indústria, de uma forma profissional. E, eventualmente, nós vamos prevalecer e destruir o mundo com robôs gigantes. E, eventualmente, nós vamos prevalecer e destruir o mundo com robôs gigantes.